E aí pessoal, mais uma super facilidade para você, viu? Então, agora o nosso caso de exemplo aqui é o seguinte, eu vou ter linhas aqui com as dezenas em ordem, que é o padrão quando a gente gera, deixa eu gerar aqui por exemplo 30 mesmo aqui, tá? Mas agora eu quero gerar com todas as dezenas da loteria, bom, aqui beleza. Então eu gerei aqui, e o sistema por padrão, ele gera as apostas ou grupos, tá? Ou linhas, qualquer quantidade de dezenas, de uma forma ordenada, tá? Então ele já coloca aqui a menor dezena esquerda, a maior dezena no lado direito, ok pessoal? Só que, se quando a gente vai fazer uma combinação, tá? Aqui gerar combinações, beleza? Deixa eu só entrar aqui, dezenas. Quando eu coloco as minhas dezenas aqui para combinar, o sistema, principal, aqui não, né? Mas principalmente, aqui olha, combinação cartesiana não, é combinação reduzido, isso aí. Quando eu vou abrir uma matriz aqui, e eu coloco as dezenas aqui, o sistema ele considera, ele pega a primeira dezena, né? E coloca na primeira posição da matriz. Depois ele pega a segunda dezena, coloca na segunda posição da matriz. E assim sucessivamente. O que que acontece? Eu tenho matrizes que têm um desequilíbrio nas posições. Ou seja, a posição 1 aparece mais vezes que a posição 7, por exemplo. Tá? A posição 2 vai aparecer mais que a posição 15. E eu gostaria que aquela dezena, né? Que eu gosto, que eu acho que ela está mais forte, estivesse nas primeiras posições, né? Então, serve praticamente para isso. Ou mesmo trabalhar o aleatório, né? Porque se a gente pegar do jeito que está aqui, se eu pegar essa linha aqui para combinar, a dezena 0, 1 estará na posição 1. A dezena 3 estará na posição 2. A dezena 4 estará na posição 3. Mas eu quero inverter, eu não quero ter ordem, né? Eu quero contar com a sorte do aleatório. Vamos imaginar isso, né? E para isso, eu preciso aqui bagunçar, né? Ou embaralhar as linhas desse arquivo. Eu não quero mais tê-las em ordem. Então, existe aqui, em outras ações executar, né? A opção aqui, ó. Embaralhar as dezenas das apostas. Então, eu seleciono esta opção e peço para executar, tá? Olha lá, as apostas do arquivo foram embaralhadas. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Eu estou embaralhando, embaralhado, né? E vou fazendo e ele vai sempre pegando linha por linha, né? E simplesmente embaralha, tá? É como se fosse embaralhar cartas, ok? Então, é dessa simples forma que o sistema 10 na sorte entrega para você mais essa facilidade. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.